O seu sorriso não é mais o mesmo Tenho visto seus oferidos o ator Não fique assim, confie em Deus nosso Senhor Que tudo pode, ele é bondade, ele é amor Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é bondade, ele é verdade, ele é amor Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é bondade, ele é verdade, ele é amor O seu sorriso não é mais o mesmo A tristeza tem tirado o seu prazer Não fique assim, entregue tudo ao Senhor Confiando nele serás mais que vencedores Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é verdade, ele é bondade, ele é amor Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é bondade, ele é verdade, ele é amor O seu sorriso não é mais o mesmo E os seus olhos vejam a lágrima descer Confiando nele serás mais que vencedores Não fique assim, a sua bênção chegará As suas lágrimas Jesus Cristo lhe fará Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é bondade, ele é verdade, ele é amor Confiando em Deus somos mais que vencedores Ele é bondade, ele é verdade, ele é amor